Eu sou culpada Só fiz a escolha errada Eu quis escolher o diferente Mas não deu valor na gente Não estou mentindo No que estou dizendo Só me arrependo De ter acreditado Me dizem tantas coisas Só me iludindo Pra depois sair traído Não sei mais o que faço Não sei se ficou, se vou embora Não sei se perdoa o tudo que fez Não sei se te dou mais uma chance Pela última vez Não sei se ficou, se vou embora Não sei se perdoa o tudo que fez Não sei se te dou mais uma chance Pela última vez Pela última vez Não estou mentindo No que estou dizendo Só me arrependo De ter acreditado Me disse tantas coisas Me disse tantas coisas Só me iludindo Pra depois Pra depois sair traído Não sei mais o que faço Não sei se perdoa o tudo que fez Não sei se ficou, se vou embora Não sei se perdoa o tudo que fez Não sei se perdoa o tudo que fez Não sei se te dou mais uma chance Pela última vez Pela última vez Pela última vez Pela última vez